Mas é claro que muita gente que já trabalha também aproveitou o feriado ensolarado para se refrescar à beira da água. Patrícia tirou o dia de folga para trazer Maria Elisa para passear. Maravilhoso, não tenho o que dizer, entendeu? Estou tranquilo mesmo. A escolha de Luciene foi aproveitar o dia para tomar sol e registrar os momentos com a amiga. Tudo ótimo, tudo ótimo. Não tenho do que reclamar hoje. Hoje está maravilhoso. Este ano, o Sesc Piatã não teve programação específica. Mas o dia de sol trouxe famílias inteiras ao clube para descansar e aproveitar o feriado do trabalhador. Sim, verdade. E nada melhor do que vir para cá e ter esse lazer maravilhoso com a família, amigos. O feriado no meio da semana dá para descansar, não tem como liberar. Não tem como mesmo. Estamos numa, em família, que coisa boa. A fila do caixa estava bem concorrida, mas mesmo com a espera, Marcelo encontrou motivos para celebrar. Depois de uns dias de chuva, aí o sol veio nos prestigiar, né? Dona Edna estava focada no bingo. E hoje aqui só custição. Quero ganhar uns 5 mil reais, ou 15, ou 10, seja lá o que for. E tem piscina também. Lugar preferido pela garotada. Eu gostei muito daqui. Aqui é muito legal, muito divertido, cheio de crianças. Eu amei.